E a ameaça ao Lula é exatamente essa. E ela ameaçou o Lula. Lula, nós tiramos o Bolsonaro. E se você relativar a democracia, nós iremos tirar você também. O que você está fazendo? Assumindo ser um comunista, abraçar o comunismo, tentar implementar o comunismo no Brasil? Nós faremos com você o que nós fizemos com o Bolsonaro. O Lula está em um campo minado. Os próximos passos do Lula são importantíssimos. Porque se o Lula pisar em falso, ele cai. Ele cai porque o sistema vai tirá-lo. É o que eu sempre falei para você. Quem colocou o Lula é quem tem o poder para tirar o Lula. Urgente! Lula está caminhando em um campo minado. E qualquer piso em falso, ele cai. O sistema, ontem mesmo, o ameaçou duas vezes. O sistema falou claramente ao Lula. Se ele continuar a pisar nas minas, eles farão o que eles fizeram contra o Bolsonaro ao Lula. Nesse vídeo, você vai entender tudo o que acontece no nosso Brasil. Você vai sair daqui. A gente vai tentar fazer esse vídeo em mais ou menos 20 minutos, 25 minutos no máximo. E se você ficar até o final, você vai compreender exatamente tudo o que está acontecendo na política brasileira. E também vamos falar no final sobre essa questão do Bolsonaro estar inelegível. Uma vez o Bolsonaro inelegível, o que podemos fazer? Galera, antes de qualquer coisa, dá o seu joinha. Compartilhe esse vídeo com seus amigos do WhatsApp, o pessoal do Telegram. Joga lá para aquela... Lembra aquela pessoa que você discutia, ele dizia para você que Lula não é comunista? Que Lula não tem nada a ver com comunismo? Que comunismo é uma invenção? Então, manda para essa pessoa. Nós precisamos que mais pessoas vejam que Lula confessou que é comunista. Precisamos. Porque o problema é que nossos canais, os canais de direita, não alcançam todas essas pessoas no Brasil. Por isso, essas pessoas vivem como zumbis, sem saber o que realmente está acontecendo. Se você fizer a sua parte e ajudar a compartilhar esse vídeo em todos os grupos, você verá um resultado, uma mudança no Brasil. Precisamos alcançar o máximo de pessoas possível. E nosso canal, como você sabe, ele é totalmente independente. Então, se você quer ajudar o nosso trabalho para continuar fazendo vídeo todos os dias, está aqui, ó. VidaGringaPix, arroba, gmail, ponto com. Você pode ajudar o nosso canal com qualquer doação, tá bom? Então, vamos entrar aqui no que está acontecendo. O Lula fez essa entrevista, deu essa entrevista, e foi mais um tirombaço no pé. Mas aqui você vai começar a entender o que acontece no Brasil. Você vai começar a entender as coisas que eu venho falando. As coisas que eu venho falando para vocês, vem tudo acontecendo. E você verá isso. Vá no comentário, diz para mim, quanto tempo tem que você segue o nosso canal? Você tem dois anos? Um ano? Três meses? Dois meses? Uma semana? É seu primeiro dia hoje? Vá no comentário e coloca ali para a gente ter uma ideia e você vai entender tudo o que está acontecendo. Vamos começar com esse vídeo aqui, que ele é muito interessante. Vamos lá. O governo e parte da esquerda brasileira tem tanta dificuldade em considerar a Venezuela uma ditadura. Pergunta, pera, deixa eu voltar aqui. Olha, deixa eu lhe falar uma... Vamos lá. Por que o senhor, seu governo e parte da esquerda brasileira tem tanta dificuldade em considerar a Venezuela uma ditadura? Olha, deixa eu lhe falar uma coisa. A Venezuela tem mais eleições do que o Brasil. A Venezuela, desde que o Chávez tomou posse... Mas eleições não garantem democracias, né, presidente? Deixa eu lhe falar uma coisa. O conceito de democracia é relativo para você e para mim. Eu gosto de democracia porque é a democracia que me fez chegar a presidenta da República. A resposta do Lula é que na Venezuela tem eleições e a democracia é relativa. Cara, o Irã tem eleições, a Rússia tem eleições, Venezuela tem eleições, Nicarágua tem eleições. Pergunta a você se nesses países citados, que todos têm eleições, se existem opositores. Você vê os opositores do Putin, estão presos ou mortos. Os opositores do Ortega estão presos ou mortos. Os opositores do Maduro estão presos ou mortos ou fugidos. Esqueci, alguns estão fugidos também. Nesses países que ele diz que tem eleição, são as eleições onde o presidente ganha com 90% dos votos. Na própria Venezuela, você só conseguia votar ou só conseguia receber uma Bolsa Família se você votasse para o Maduro. Sem isso, você não receberia a Bolsa Família. Então, é uma coisa inacreditável para a gente ver. Mas ele continua tentando defender o indefensável. Ele continua mostrando para todo o Brasil que ele é comunista e que ele não consegue mais viver como dobro agente. Vamos lá. Na terceira vez. Vai ter eleições esse ano na Venezuela. Vai ter lição. Vai ter eleições. A Raça Gaúcha pode mandar lá, mandar uma equipe lá para saber se ela vai ser legítima ou não. Presidente, eu fui preso na Venezuela três anos atrás. Então, acho que o senhor diria hoje que a Venezuela é uma democracia? Ai, meu Deus! Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu fui preso! Em 2001, eu tinha apenas 20... Ô, presidente Jumento, você está dizendo para eles mandarem um repórter. O jornalista acabou de dizer para você, Jumento, que ele foi e foi preso. Ele foi preso! Inacreditável. Inacreditável. E aí a gente não sabe, né? Se de repente ele tomou uma água especial ou se fala isso aqui por falar mesmo. Mas é inacreditável. O Lula, ele vive nos anos passados. O Lula não consegue entender que antes ele falava esse monte de mentira, esse monte de lorota. E algumas verdades, por exemplo, como ele realmente relativa à democracia. Ele acha que a Venezuela é uma democracia, que a Rússia é uma democracia, que esses países ditadores são democráticos, porque ele é tão democrático como eles. E ele falava esse bando de boçalidade como um jumento. Por quê? Porque não existia rede social. O Lula, ele é antes rede social. Então ele pensa que ele continua vivendo nos anos 80 e continua falando. Só que agora nós conseguimos pegar esses vídeos e jogar para todo mundo, para todo mundo ver. Todo mundo agora pode ver quem Lula defende, quem ele é. Ele defende uma democracia relativa. Isso que ele defende. Eu de governo, eu criei o grupo de amigo da Venezuela, em que participou Estados Unidos, Espanha, Brasil, Argentina, me parece que Canadá. E nós conseguimos fazer com que aconteça o referendo lá. O referendo foi legítimo. Foi um resultado eleitoral e muitas vezes a oposição não aceita. Nós não tivemos um cidadão aqui, um sabidinho, que não quis aceitar o resultado eleitoral? Nós não tivemos um cidadãozinho aqui que quis dar golpe dia 8 de janeiro? Tem gente que não quer aceitar o resultado eleitoral. Nem todo mundo é como o Lula. As pessoas precisam aprender a respeitar o resultado das eleições. O que não está correto, o que não está correto, é a interferência de um país dentro de outro país. Aqui ele fala duas coisas, o jumento. Uma, ele compara a eleição dele com a eleição de Maduro. Lula, isso não te ajuda não, Lula. Isso não está ajudando não, Lula. Não está ajudando. E depois, ele diz que não pode haver uma interferência de outro país. Mas, Lula, nós acabamos de receber uma mensagem aí do jornal, do Financial Times, lá de UK, da Inglaterra, que os Estados Unidos interviu nas eleições para que você ganhasse. Lula, você acabou de dizer que a Ucrânia tem culpa nessa guerra, sendo que foi a Rússia que invadiu a Ucrânia. Lula, você bebeu? Uma pergunta, né? que fez o mundo tentando eleger o Guaidó presidente da Venezuela? Um cidadão que não tenha sido eleito? Se a moda pega, se a moda pega, não tem mais garantia na democracia e não tem mais garantia no mandato das pessoas. Quem quiser derrotar o Maduro, derrota nas próximas eleições. Agora vai ter eleições. Derrote. E assuma o poder. Vamos lá fiscalizar. Se não tiver uma eleição honesta, a gente fala. Jumento. Jumento. Mas o problema maior está aqui. Entenda agora. Você vai entender tudo o que a gente vem falando há muito tempo sobre isso. Olha isso aqui. Se faz contra a esquerda na América do Sul. Nós não somos vistos pela extrema direita fascista, nem do Brasil e nem do mundo, como organizações democráticas. Eles nos tratam como se nós fôssemos terroristas. Eles nos acudam de comunistas achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos se nos chamassem de nazistas, de neofascistas, de terroristas, mas de comunistas, de socialistas, nunca. Isso não nos ofende. Isso nos orgulha. Muitas vezes. E muitas vezes nós sabemos que merecemos destacar. Vamos entender aqui. Então, as pessoas pensam que você fica chateado quando dizem, quando te chamam de comunista. E, na verdade, você tem orgulho de ser chamado de comunista e socialista. Então, aqui você vê o Lula abrindo o jogo para aqueles que ainda dormem. Essas pessoas que falavam para a gente que Lula não é comunista. Essas pessoas que falavam para a gente que o comunismo não existe. As pessoas que falavam, brigavam com a gente que Foro de São Paulo não existe. Então, aqui, a gente mata três coelhos com uma paulada só. É uma reunião. No Foro de São Paulo, aonde o Lula diz ser comunista e ele tem orgulho de ser comunista. Aqui você quebra todo o tabu. O Lula, que diziam que não era comunista, diz que é comunista. O Lula diz que é comunista, aonde o Brasil dizem que comunismo não existe. O Lula diz que é comunista no Foro de São Paulo. Aonde as pessoas diziam que Foro de São Paulo não existia. Para que você tenha uma ideia, na loja do Foro de São Paulo, a gente pode mostrar aqui para você rapidinho. Só para você ter uma ideia. Vamos lá. O jornal Metrópolis. Loja no Foro de São Paulo vende botões de Stalin, Fidel e Chaves. Olha os botões. Olha os botões. Só para você ter uma ideia. Botões de Stalin. Stalin, ele matou milhões de pessoas. Fidel, a mesma coisa. Chaves, a mesma coisa. Nós nem sabemos quantas pessoas o Fidel matou. Nós nem sabemos quantas pessoas esses ditadores comunistas mataram. assassinos, conhecidos pelo mundo todo como fascistas, comunistas, pessoas do pior nível possível. Está lá no evento do Lula, vendendo botões sobre eles. Olha aí. Quatro reais cada botão. Quatro reais. E aí me veio o petista dizer que não existe comunismo. Mas vamos continuar. Que a gente está só colocando as coisas aqui para você entender o que está acontecendo. O Lula falou mais. Vamos lá. Muitas vezes a direita tem mais facilidade do que nós com o discurso fascista. Aqui no Brasil nós enfrentamos o discurso do costume. O discurso da família. O discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Uau. Não sei nem o que dizer. Sério isso? Cadê os petistas? Pergunta para o petista amigo seu se ele tem orgulho de ser chamado comunista. Pergunta. Eu já perguntei para um amigo meu hoje. Já perguntou para o amigo petista seu hoje? Ei, Paulo. Uma pergunta para você. Você sente orgulho quando alguém te chama de comunista? Só queria saber. Interessante, né? Mas aqui você vai ver agora. Essa é a ação. E eu sempre falo para você. Toda ação tem uma reação. Eu acredito, tenho falado para os seguidores do meu canal, que o Brasil hoje está bem claro que são três poderes. Quando eu digo três poderes, falo os três pilares do Brasil atual. Nós temos a direita raiz, os conservadores. Temos os comunistas, confessos como Lula. E temos os globalistas. Na minha visão, a Suprema Corte, o mercado financeiro, a mídia e as Forças Armadas pertencem a esse globo, a esse bloco globalista. Aí você tem o Lula, que é o governo, o governo comunista. E você tem nós, os conservadores, que agora estamos nos bastidores lutando para que o Brasil volte à direita. Então essa é a briga. Dentro dos globalistas, eu acredito que nós temos a Câmara dos Deputados e o Senado e o STF do lado dos globalistas. E você tem o Executivo do lado do comunista. Então essa é a briga. O Bolsonaro agora, que a gente vai falar no final, saindo, sendo uma carta fora do baralho, vai começar agora a briga entre os globalistas e os comunistas. E o Lula, ele fala o que falou. Ou seja, dizendo que a Venezuela é uma democracia, uma democracia. Ele relativou a democracia. Ele assumiu que é comunista. E aí, essa é a ação. E agora você vai ver a reação. Olha a reação dos globalistas. Entenda isso aqui. Vamos lá. Como avanços, direitos humanos, civilizatórios, eles vieram sendo construídos nos últimos dois séculos. E só aconteceu isso, só tem essa liberdade, só tem esses conceitos e esses avanços nas democracias liberais, representativas, constitucionais. Me diga um regime que não tenha esse conceito, onde isso aconteceu. Não, só um. Se alguém me disser um, não há. Essa é uma construção das democracias. Então quando a gente fala, há uma democracia relativa, qual dos valores da democracia você está relativizando? É a liberdade? É a constituição? É a representatividade? Porque se a democracia é relativa, o Bolsonaro não tentou relativizar? Ele não criou o conceito das quatro linhas, onde ele põe o que ele queria lá dentro? Mas ele não conseguiu, porque a democracia é a liberal, representativa, constitucional, disse para o Bolsonaro. Para. Então o Lula não pode falar o que ele quiser sobre a democracia relativa. Se ele quiser relativizar, ele vai enfrentar as mesmas instituições que fizeram não para o... E que elegeram o Lula. Claro que ele está falando da Venezuela, mas é muito interessante, depois do processo do ano passado, a frente ampla que se formou em torno de Lula, exatamente em defesa da democracia. Da democracia. Da democracia do Brasil. Esse é o problema. E ele fala... O Lula se apresenta como o grande democrata que era alternativa ao golpista. E agora vem dizer que a democracia não é bem assim? Relativa. Que pode ser, pode não ser. O Bolsonaro acha... O que acontece? Vamos tentar explicar para você. Eles falaram claramente, o que eu venho falando aqui há mais de seis meses, né? Que os globalistas, eles, globalistas, os meios de comunicação globalistas, eles confessaram que eles tiraram Bolsonaro. Eles criaram uma narrativa de que Bolsonaro não era um democrata, que Bolsonaro relativava a nossa democracia. E por isso, eles criaram uma narrativa aonde o Bolsonaro perdeu as eleições. É isso que ela está falando. E a ameaça ao Lula é exatamente essa. E ela ameaçou o Lula. Lula! Nós tiramos o Bolsonaro! E se você relativar a democracia, nós iremos tirar você também. Outras palavras. Lula, nós inventamos aí algumas coisas para tirar o Bolsonaro. Nós criamos aí narrativas na Globo, em todo o meio de comunicação, em os globalistas, para derrubar o Bolsonaro e colocar você. Porque você seria alguém que iria representar os globalistas. O Bolsonaro não representou os globalistas e nós tiramos o Bolsonaro. Você disse que iria representar os globalistas. Você disse que estaria do nosso lado. Você disse que estaria lutando pela democracia, falando aquilo. Então, se você fizer o que você está fazendo, assumindo ser um comunista, abraçar o comunismo, tentar implementar o comunismo no Brasil, nós faremos com você o que nós fizemos com o Bolsonaro. O Lula está em um campo minado. Os próximos passos do Lula são importantíssimos. Porque se o Lula pisar em falso, ele cai. Ele cai porque o sistema vai tirá-lo. É o que eu sempre falei para você. Quem colocou o Lula é quem tem o poder para tirar o Lula. Quem o colocou tem poder para tirá-lo. Então, a gente precisa entender isso. O sistema ameaça tirar o Lula se Lula continuar nesse caminho. E olha só, mais aqui. Porque tem mais. Vamos ver o outro lado aqui. Que também foi interessante. Olha lá. Opa. Sem som não dá, né? Vamos lá. A declaração do Lula nada mais é do que um estelionato eleitoral. Por que estelionato eleitoral? Porque na eleição de 2022 discutiu-se muito poucos as propostas. Discutiu-se basicamente democracia. E o Lula era o candidato que representava a esperança de redemocratização da normalidade democrática do país. Muita gente que xingava Lula de ladrão votou no Lula por conta da democracia. Muita gente que não gosta do PT, acha o PT um partido ruim, votou no Lula por conta da democracia. Muita gente que detesta Lula, PT e esquerda, votou no Lula nessa eleição. Porque do outro lado estava alguém muito parecido com o Maduro. Alguém que relativizava a democracia. Durante a campanha eleitoral, a maior reclamação do Lula e do PT foi o que eles chamavam de falsa equivalência. Não pode colocar o Lula equivaler com o Bolsonaro, porque o Lula está no campo democrático, o Bolsonaro não está. Então, diante disso tudo, o Lula vir agora e relativizar o que é democracia, ele está dando um tapa na cara, por exemplo, de todas as pessoas que reagiram quando o Bolsonaro fez a reunião com os embaixadores, e teve aquela movimentação da sociedade civil em defesa o quê? Da democracia, como um conceito que não é relativo. Quem relativizou a democracia o tempo inteiro foi Bolsonaro. E agora, na retórica, ele se iguala. Então, diante das circunstâncias da eleição de 1922, a fala do Lula é um... 2022. 2022, é. A fala do Lula é um estelionato eleitoral. A fala do Lula é um estelionato eleitoral. O que acontece foi o que a gente falou. Você vê mais uma ameaça. Ele está dizendo que é o seguinte, se Lula continuar... Cara, ele fala claramente o que a gente vem falando aqui um tempão. Nós, sistema, nós, globalistas, criamos uma narrativa para dizer que Bolsonaro era um antidemocrático. para botar o Lula no poder, acreditando que o Lula seria do nosso lado e ia falar bem democracia, etc. Então, o Lula, ele saiu dos trilhos se disse ser comunista. Então, agora, se Lula não voltar, ele vai cair. Eles farão a mesma coisa que fizeram com Bolsonaro. E ele botou, claro, várias pessoas que não gostam do Lula votaram para o Lula porque nós fizemos a cabeça deles, dizendo que Bolsonaro não era um democrata. Várias pessoas que não gostam do Lula votaram no Lula. Várias pessoas que não gostam do PT votaram no PT. Por que votaram no PT? Porque nós fizemos a cabeça deles para votar no PT. Por quê? Porque nós colocamos na cabeça dessas pessoas que Bolsonaro era um antidemocrata. Então, isso que foi falado. Eu vou fazer uma live, estou pensando em fazer talvez no sábado ou no domingo, para tentar explicar mais detalhadamente sobre isso. Porque precisa-se de uma live de uma hora para a gente explicar tudo isso aqui. Mas é mais ou menos isso. E é o final aqui, para a gente terminar, a ineligibilidade do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro foi votado hoje para ser inelegível. E o que acontece? O que acontece é, isso pode ser um grande tiro no pé do sistema. Vai depender da nossa reação. Eu posso reagir dessa inelegibilidade. Ineligibilidade é de uma maneira que eu não quero mais votar, não quero mais saber de política, não quero mais saber do Brasil. O Brasil, para mim, acabou. Ou seja, eu posso reagir de uma maneira que o Lula quer, ou eu posso reagir de uma maneira que o nosso presidente quer que a gente reaja. Ou seja, nós iremos mostrar ao sistema que eles levaram um tiro no pé. Em vez de eu recuar, eu vou aumentar a minha frequência na política. Eu vou fazer de tudo para eleger mais deputados de direita. E farei de tudo para eleger um presidente de direita em 2026. Eu vou votar. Ainda que eu não fosse votar, agora eu vou votar. Ainda eu que não queria mais saber de política, agora eu quero saber. Por quê? Essa injustiça tem que ser combatida com resultados, com pontos estratégicos inteligentes. Vamos ser proativos. Vamos entrar na política, divulgar os vídeos e fazer com que a direita tenha vitórias nas eleições municipais e grande vitória em 2026. Se nós reagirmos dessa forma, será o maior tiro no pé da história do sistema. Isso vai ser um motivo para a gente sorrir lá na frente. Tá bom? Então Deus abençoe todos vocês. Não esqueça de compartilhar com todos os seus amigos. Coloque em todos os grupos. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Uma benção.